Salve, salve, rapaziada das redes sociais da Motorhot, Facebook, Instagram e Youtube. Eu sou o Anderson e eu vou mostrar pra vocês aqui atrás o que tá acontecendo na Motorhot. Se você ainda não tá sabendo, dia 25 de dezembro tem um sorteio desse carro aqui, ó. E hoje é domingo, domingo, hoje é domingo. E já estamos aqui agora mais ou menos umas 5 horas da tarde e nós estamos fazendo o que? Ralando, ralando. Acabamos de aplicar, na verdade o Zói acabou de aplicar o Primer no nosso gol do sorteio. Dia 25 de dezembro é o sorteio desse carro. E você que tá me assistindo aí, pode participar clicando no link que tá aqui embaixo. Tem o link do nosso grupo, você vai entrar lá e vai solicitar mais informações. Se caso você quiser falar direto, tem meu WhatsApp também. E lá eu te faço informações de preço, de número pra você comprar. E também como você participar do nosso sorteio, tá? Pra participar do sorteio é bem simples, basta você adquirir o número do nosso sorteio. E então você já vai estar participando dia 25 de dezembro, ó. Nesse exato momento agora, nesse exato momento, já tem menos de 600 números na nossa lista, tá? Então, corre que ainda dá tempo pra você adquirir seu número. Clica no link aqui embaixo, tem meu telefone de contato. Você clica ali e já participa do nosso... Já pega mais informações pra participar do nosso sorteio. Ó o pintor nosso aí, ó. Wanderlei Zóio. Ui! Hoje foi o dia inteiro, batidão, correria, pra poder fazer a aplicação desse primer aqui no Golden Motor Hot. Vai ficar uma semana parada agora, tá? Vai parar uma semana esse carro, porque ele precisa murchar. Explica melhor pra mim, por que fica uma semana parada, Zói? Ó, a massa secou legal de um dia pro outro. Agora o primer, gente. Tem quatro mãos de primer aqui. Tem o fosfato e tem o primer em cima. Então agora vai ficar uma semana secando aí, ó. Bem seco, deixa ele ficar legal. O que que inseta? Solvente que vai... Deixar o solvente evaporar aí. Deixar todo o solvente evaporar. Gente, todo produto tem solvente, tá certo? Só que eu não aplico um produto, um primer, numa restauração e já lixo que outro dia, tem solvente que tá ali embaixo ainda. Tem solvente de reação lenta. Pode, no caso, estourar a pintura, fazer qualquer cagado depois. Pode, pode murchar depois, alguma coisa assim, tá? Então pintou o carro, o ideal é no mínimo uma semana pra poder fazer. Não, 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 não. De repente é assim, ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quanto mais vocês corrigem na massa, melhor, tá? A massa também tem solvente, mas corrigem bem na massa, tal, tal, beleza? Beleza. Agora, como é uma restauração, o que eu quero fazer? Deixar ele secar por uma semana, evaporar todo o solvente. E até porque, numa semana, não evapora todo o solvente. Ah, é? Tá? O solvente é 30 dias pra sair da peça. Tá? Nós temos três tipos de solvente em todos os produtos. Certo. Um solvente de explosão, um solvente que é o solvente rápido, um solvente intermediário que organiza tudo e vai embora, e um solvente que é o último que fica e evapora por último. Tá certo? Esse leva tempo ali na peça evaporando, ok? Então, assim, vai ficar uma semana secando, depois nós vamos cortar esse primer, vamos corrigir, tal, tal. Nesse meio tempo, nós vamos fazendo as peças. A capu, as portas, a tampa traseira, certo? Fazendo o setinho, emborrachando por baixo, fazendo as coisas que tem que fazer. Ok? Pelo menos o carro já está protegido, livre de ferrugem, não tem ferrugem, foi tirado toda a ferrugem, foi tirado, passados outros, tudo esse negócio. Tá certo? Foi feito com muito carinho, gente, esse carro. Eu também. Poucas pessoas, poucas empresas fazem uma restauração desse jeito. Tá certo? Aliás, as empresas que fazem restauração, fazem assim. Isso. Tá? Quem faz restauração, né? O artigo faz reforma e customização, não. É, vão deixar claro isso aí. Ok? Então, assim, ó. Quem faz restauração, gente, é desse jeito aqui. Ok? O carro não tem um parafuso, o carro não tem um vidro, o carro não tem uma peça, nada. É carcaça de motor, peça separado, tudo desmontado. Depois vocês vão ver a peça no chão, tudo espalhado, que nós vamos montar, mostrar para vocês painel, tudo certinho, que nós vamos reformar tudo. Ok? É isso aí. Agora, gente, nós precisamos de ajuda. Compartilha o vídeo, chama um amigo para entrar com a gente aqui, vai lá, curte a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, e compra o nome da Rifa. Quarenta reais, Paulo, olha aqui. É apenas, apenas. Que lindo. Quarenta reais, sabe? Vai lá, compra, nos ajuda. Porque assim, ó, nós estamos fazendo isso aqui na raça, gente. Não é? Sabe, tem umas empresas patrocinando, ajudando a gente. Óbvio que tem. Tem. Certo? Tem umas empresas ajudando a gente, mas vai muito dinheiro para fazer um carro desse. Cara, eu calculei, eu estou falando, já vou deixar claro, eu calculei trinta e cinco mil reais no final desse projeto. De trinta e cinco a quarenta e cinco mil, que é o nosso carro. Eu calculei mais ou menos por aí, tá? Internet, motor, peça, que nós temos que trazer de fora, tal, tal. Entre trinta e cinco a quarenta e cinco mil reais no carro, vai ficar perfeito. Legal? E você aí vai ajudar a gente, clicando no botão aqui embaixo, entrando no grupo, e aí, ou então me chamando no WhatsApp, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui, conto com a ajuda de você que está assistindo aí, assista nossos vídeos no YouTube, o próximo passo já daqui a uma semana é já mexendo com a parte de tinta do carro, para finalizar esse projeto e fazer, começar a montagem, vocês vão ver as peças tudo jogadas aqui, que a gente vai estar separando, qual que vai pintar, qual que não vai, qual que vai montar, qual que vai descartar, tem tudo isso ainda para passar aqui no projeto desse carro aqui. E Motorhot é isso, sempre temos projetos, sempre vamos estar mostrando novos, novos projetos aqui dentro do nosso canal. Se você ainda não segue, aqui embaixo, se você estiver no YouTube, tem um botãozinho inscrever-se, inscreva, ative o sininho e coloque todos, para que todos os vídeos apareçam para você e você assista lá, beleza? O vídeo vai ficando por aqui mais uma vez, um forte abraço, não esquece de seguir nós nas redes sociais aí, e até o próximo vídeo, que possivelmente será amanhã, falando sobre algum projeto, sobre alguma coisa desse carro aqui. Tem o Joe, nosso parceiro também, está sempre junto com a gente ajudando aí, é o ajudador do Zói, ele está sempre fazendo... sempre está ajudando a gente aí nos projetos. Pessoal, forte abraço e até o próximo vídeo. Não esquece, aqui embaixo, meu telefone do WhatsApp, me chama lá e também o grupo do sorteio. Valeu, forte abraço.